Fala galera, beleza? Red na área trazendo mais um vídeo Eu sou aqui diretamente do PS5 Galera, que eu já chopei até agora Deixa o like e não esquece de me seguir na rede vizinha Bora, mais uma corrida aí, brabo demais Vai ser bom, hein, mano Vai ser bom essa corrida aqui do Naube Game Da Índia, né? Beleza, mas já começa como? Rampando já? Opa, bora, bora Bora, vai ser uma corrida bem louca, mano Vai chegar numa parte Não me lembro da Naube Game Cara, eu não tô lembrado exatamente Beleza, meu Espero que essa corrida dele não seja complicada E ultimamente quando eu jogo a corrida dele Cara, é difícil passar, mano E Corrida finalmente mais Corrida aqui, ó Ainda bem que eu sei esse método De dar bicudo na cara, né? Parar de frear com o bicudo Beleza A forma é que tem, galera Galera, se você for do PS5, tá bom? Tá? Então Entra no meu Discord aí, tá? Que o link vai estar aí na descrição Tá? Participa com nós lá Bora jogar, mano Já tem um comando voltado já, tá rapaziada? Já tem um comando lá já? Certo, por enquanto não tem muita gente Só não tem um comando lá É essa Minha direção separada, né? Não tá pra jogar, né? Já transferi a minha conta, mas já tenho a mesma conta na verdade E... Ah Não tem cheque Não tem cheque Era Boa Top, é top Boa Caraca, mano Nossa, meu acelerador Nossa Esse criador, ele usa muito Nossa, que lindo Bora Pronto Pronto Pronto, esse aqui já É de boa Ok Calma, velho Tem que ficar bem reto Pera Pera que eu tenho que ir Aqui, ó Poxi Ah Tô passando Passei Ué Achei que era direto Boa Calma Ok É ali, ó Mentira Que mentira O que eu tenho que fazer? Ah lá Olha lá Cara Olha só Todonf Trollado Toma Trollado 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 Boa Caraca Caraca Era o mesmo Ok Vou fazer aqui É bom É bom É bom Vamos fazer uma thumb Aqui já, ó Que bobo Vamos dar ela Vamos dar aqui Não sei o que está O que a gente já está Agora Hum A gente vai cair Lá dentro Um buraco Agora Bora 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 Vai, vai Ó Tô chupindo Boa Boa Beleza Boa Da hora Esse tipo de corrida Assim Acho muito Insano Tem mais jogadores Aqui, sabe Bora Agora Boa 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 Ah não Cadê o Nitro Ah, velho. Cadê o nitro, velho? Eu não acredito. Boa, agora sim. Ufa, mano. Cara, eu fiquei reto. Eu fiquei rodando. Nossa. Fica. Falta agora. Isso aqui é moleza pra mim, galera. Isso aqui é moleza. Se eu pudesse lá, eu chegava no outro. Ai, mano. Ih. Ah, velho. Tira. Falei pra você. O que eu falei pra você? Ó, já era, já era. Falei pra você. Pronto. Diretão, diretão. Ó, pronto. Não era. Falei isso aí. Pronto. Chegou um check. Pronto. Nem precisei passar. Tem que ser... Usar a cabeça. Maraca, dava pra chegar. Dá pra chegar ali, mano. Sim. Ok, vou. Ok. Porra aí, eu só não pude chegar. Pretei. Até um. Ok. Boa 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 Pessoa isso que eu teste agora com esse brilhoso Brilhoso mais antigo . . . . Eu caio Boa! Tem uma corrida módica essa parte aqui, bem legal. Tem que vender para ver. Ah, eu adorava que tinha caído já para mim num buraco já, velho. Do outro lado, escolher. E lá do outro lado. Parece o carro aqui já foi feito. Ok. Boa! Boa, galera! Agora a gente vai fazer... Para onde agora? Acabou, né? Ah, então acabou, galera. Vamos gastar muito. Muito ruim! Muito ruim! Muito ruim! Eita! Muito ruim! acho que a gente vai cair dentro do buraco dele caralho, o nitro não funciona não nem funciona o nitro vai sair por aqui boa vai, 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 encosta aí encosta aí pra mim pegar nitro, encosta encosta e e pronto galera, acabamos pronto yes galera, mais uma corridinha braba tá bom, não esquece de deixar o like se você for do PS5, já comenta aqui embaixo e aqui, me segue também a rede vizinha e foi